Música Olá pessoal do aprendi.net Estamos aqui para a regravação de mais uma escultura de balão Que é da série de flores dessa vez Então nós vamos começar com a regravação dessa escultura aqui Que é uma flor de quatro pétalas E que ela fica mais ou menos com as pétalas de um catavento É muito simples de fazer Dá para fazer em quantidade, dá para enfeitar a coluna de balões E assim vai E o que interessa, o que nós iremos precisar? No caso aqui de dois balões Número 260, né? Sendo um rosa e um verde Vou reproduzir essa flor Vamos inflar o primeiro balão, no caso o rosa Total Na verdade o da flor ainda pode sobrar um dedo Para poder ficar fácil de amarrar Solta o ar um pouquinho Fazemos o nó Feito o nó Vamos fazer, vamos amarrar aqui Só amarrando O nó também simples Nada demais Como que a gente vai fazer o primeiro passo? Vamos esticar o balão assim Põe um nó aqui e a outra para cá E aqui eu vou achar o que? Vou achar o meio do balão Pode ver que eu apertei O que eu faço? Eu dou só uma voltinha só Para o ar não se deslocar de um lado para o outro Então eu tenho um assim Dos dois lados O que eu vou fazer agora? Eu vou achar Opa! Eu vou achar o meio novamente do balão Opa! Então aqui, o que eu vou fazer? Estou segurando assim Vou dobrar Aqui E aqui é o meio do meu balão Está vendo? O que eu vou fazer aqui? Já que eu marquei aqui mais ou menos que é o meio Vou fazer uma torção simples Simples Dos dois lados Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa ponta do balão Esse lado aqui na verdade E vou introduzir aqui no meio Desse outro Assim, ó Está vendo? Com isso, ó Vou mesmo que encaixar Aqui no formato de cruz Para ficar fácil Mas pode pegar Qualquer um dos outros lados E só passar por dentro Assim, ó Para ele não sair Com isso nós teremos Essa forma aqui Certo? Agora é muito mais simples ainda O que eu vou fazer? Eu tenho esse lado aqui E esse lado aqui Eu vou simplesmente achatar Bem simples, não? Achatando E vou fazer Vou só Na verdade fazer uma torção Aqui em todas as áreas Nós já temos Certo? E agora nós vamos fazer o que? Fazer a parte do caule dela Aí por isso que é o outro balão Vou pegar aqui o verde E vamos inflar Aí fica a seu critério Se inflar total Ou só um pouco O velho É só inflar tudo Que na verdade Dá para você Depois colocar no meio Do arco de balão Como que eu faço o miolinho? Pode ver que eu não faço Um miolinho assim Só dobrar o balão Eu faço um miolinho No estilo de uma tulipa Como que faz essa tulipa? Soltando um pouquinho do ar Fazendo aqui o nó Eu deixo o nó Ele um pouquinho mais grosso Que o normal Tá? Por quê? Porque eu vou pegar Um dedo indicador Vou posicionar No meio do nó E vou simplesmente Empurrar Tá vendo? Ó Dá até para ver meu dedo Aqui no meio Do balão Tá vendo? Então eu vou empurrando Até uma certa distância E com o meu outro Eu vou segurar o nó Aqui, tá vendo? Tô segurando Aí eu vou arrancar Tirar o meu dedo do meio Vai dar essa Vai dar O resultado vai ter que ser assim Tá? O que eu vou fazer agora? Para poder prender o nó Eu vou simplesmente Rodar Fazer a torção mesmo E voltar rodando De várias voltas Que aí ele não tem perigo de sair Tá? Então o resultado vai ser assim O que eu vou fazer agora? Vou pegar A nossa primeira parte do balão E vou Passar O balão No caso aqui A torção Junto com os nós Da flor Tá vendo? Então é só você afastar um pouquinho aqui Tá vendo? E forçar Não tem medo de estourar não Você força, tá vendo? Eu tô passando aqui por trás Tá vendo? Ele pode ficar assim Olha, aqui no meio Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui no meio E o resultado fica legal Pra poder dar uma Um visual mais ou menos De um catavento Porque as pétalas São grandes, né? Tipo Porque a escultura fica grande O que eu faço? Eu abro aqui Tá vendo? A pétala E empurro Pra baixo Aí na hora que eu solto Ela fica com um aspecto meio triangular E assim eu vou fazer Em todas as pétalas Tá vendo? O nosso ficou grande aqui Mas Tudo bem Tá? Isso aí Fiz então E aí é só ajeitar Pra ficar com mais ou menos Com a cara do Um catavento Você vai se empurrar De lado Assim Intercalando aqui Pra baixo Tá vendo? E aqui também Pra baixo E aqui Pra baixo Aí ele vai dar Mais ou menos O formato do meu catavento E a folha A gente faz muito fácil É só pegar o balão Doar no mar Que você quer Que seja legal Pra você fazer A sua folhinha E você Torce o balão assim Com isso Aí com o restante Do balão Dá pra enfiar No arco Então no Eu vejo bastante Decoração Aqui os caras Colocam vários clusters E vai espetando Como se fosse Um jardim Uma cerca E com isso Terminamos então Aqui a nossa escultura De balão Em formato de flor simples E Dentro de breve Teremos muito mais Outras regravações E esculturas novas Então Um forte abraço Pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau